Olá pessoal, bom dia, quer dizer, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. A língua oficial desse painel é o portuñol. Os hispanohablantes falaram espanhol, quem fala português vai falar português, de maneira devagar, para que todos consigam se entender. Vou apresentá-los a parte inicial no espanhol, só para que todos compreendam o que digo. Bom, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todas as pessoas no CPD-Pelatão. É um honro poder compartilhar o escenário com esses especialistas e contar com a presença do público que nos inspira ao debate. Hoje, nós vamos falar sobre o uso de spywares por parte do governo em toda a América Latina. E o uso de ferramentas de vigilância dirigidas se difundiu de maneira preocupante no poder público. com a justificação do uso para a segurança pública, inteligência ou defesa nacional, han surgido frecuentemente na prensa de informes sobre o uso ou o interesse por a aquisição dessas tecnologias. E, sem embargo, essas ferramentas possuem poderes que podem facilmente violar direitos fundamentais, sendo sumamente intrusivas sobre a privacidade e o secreto das comunicações, além da possibilidade de usos ilegais. Entre 2018 e 2021, se informou do uso de First Smile por parte de ABIN, a agência brasileira de inteligência, para o monitorio irregular de opositores políticos do governo em Brasil, por exemplo. A necessidade de uma ordem judicial para a autorização da violação do secreto, um critério mínimo constitucional, já não parece ser suficiente ante a especificidade e capacidade dessas ferramentas. Discutir a legalidade é, por tanto, um tema urgente na agenda de privacidade e proteção de dados, a nível nacional e regional. Em Brasil, o tema de origem ADPF nº 1143, proposto por a Procuradoria General da República, em que o Internet Lab e o Data Privacy Brasil participam como Amici Curi. Em México, a AR3D identificou infecciones de pega-se contra periodistas e ativistas desde 2019. Em este contexto, destacaremos alguns casos desde a perspectiva da sociedade civil, basándonos na experiência mexicana de AR3D, a experiência colombiana com carisma, casos da Corte Interamericana de Derechos Humanos e, recentemente, a iniciativa de defensa digital construída por Data Privacy Brasil e Internet Lab. Bom, agora passo à apresentação dos paladistas. aqui, ao meu lado, temos o Pedro, caminhando para o português, temos o Pedro, Pedro, gente, saliva, saliva, advogado e sociólogo, mestre em sociologia e antropologia pelo PPGSA da UFIJ. faz pesquisas na intersecção entre proteção de dados pessoais e poder público, especialmente na área de segurança e vigilância. Foi pesquisador do Laboratório de Estudos Digitais e, atualmente, trabalha como coordenador de assimetrias e poder na Data Privacy Brasil. ao lado do Pedro e do meu lado, temos Pilar Sainz, que é física e mágister em ciências da Universidade Nacional de Colômbia, entusiasta do software livre, das tecnologias abertas e da cultura livre. Trabalha na Fundação Carisma desde 2012 como coordenadora de projetos e, neste momento, está participando da linha de participação cívica. Também, em linha, temos Luiz Fernando Garcia, cofundador e diretor executivo da 3D, Red, em defesa dos direitos digitales. É licenciado em Derecho por a Universidade Ibero-Americana e candidato a maestro em Derecho Internacional de Derechos Humanos por a Universidade de Lund, em Suécia. E, por fim, temos também Giovanna Milanese, que é advogada e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio e, atualmente, trabalha como assessora do juiz Rodrigo Mudrovich na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bueno, muitas graças, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vou passar agora a palavra para o Pedro, que vai fazer as considerações iniciais, comentando um pouco do contexto internacional relacionado ao uso de Spivers e como estamos nesse sentido. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos que estão aqui na mesa hoje. Eu queria começar a fala para, enfim, situar um pouquinho de todo mundo do que a gente está falando quando a gente fala de spywares, que são ferramentas de vigilância. A gente pode entender os spywares como programas que têm capacidades intrusivas de extração de informações e invasão de dispositivos ou sistemas eletrônicos. A ideia, o objetivo desses spywares é explorar falhas de segurança existentes nesses dispositivos e sistemas para a coleta de informação dos seus alvos sem que essas pessoas saibam disso e dificilmente essas pessoas conseguem identificar esse tipo de invasão. E aí, quem é que compra essas ferramentas? Quem é que usa essas ferramentas? A gente tem relatos de que diversos governos fazem aquisição desse tipo de ferramenta e elas podem ser usadas em diferentes esferas. Tem evidências de seu uso no Mianmar e no Sudão, por exemplo, culminando em monitoramento massivo e prisões. E no Brasil, a gente vê ela sendo utilizada por órgãos como a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que nem a Bárbara comentou aqui um pouco antes. Mas também a gente vê isso nas Forças Armadas, ministérios públicos, secretarias de segurança estadual, polícia civil, polícias militares, entre outros. E para entender também esse mercado, quem compra, a gente também tem que entender quem é que vende essa ferramenta, quem é que cria esse tipo de software, esse tipo de programa. Me desculpa, estou falando rápido. Tentarei falar mais de fácil. Quem compra. Algumas das principais empresas que a gente vê vendendo esse tipo de equipamento são, por exemplo, a Celebrity e a Cognite. Mas tem outras também. A gente vê um mercado muito purgente disso. No Brasil, elas são adquiridas através de fornecedores. Então, tem empresas que intermediam essa relação com o poder público, principalmente. E nisso tudo, a gente precisa entender por que motivo o poder público está querendo entrar nos nossos dispositivos eletrônicos. Primeiro, o que de tão importante a gente consegue ver nesses dispositivos eletrônicos? A gente sabe que a nossa vida inteira, boa parte dela, está nesse tipo de ferramenta. E a gente sabe o quanto um simples celular pode dizer sobre sobre seus hábitos, sobre suas preferências. E se a gente pensa, por exemplo, com a First Smile, que é uma ferramenta que, a princípio, ela só pega a localização da pessoa. Ela indica para onde a pessoa está se deslocando na cidade. Só a geolocalização da pessoa, a gente consegue entender muita coisa. Você consegue saber, por exemplo, onde ela mora. Você consegue entender quais tipos de locais essa pessoa frequenta. você consegue saber a filiação política. Você consegue saber se ela está indo para um sindicato, se ela está indo para uma igreja. Se você começa a juntar isso com outras pessoas, você sabe quem está se encontrando com quem e em qual momento. Então, não é banal a gente pensar sobre o poder público utilizando esse tipo de ferramenta. Faz a gente questionar. Mas para quê? O que está acontecendo? E por que esse tipo de ferramenta está tão difundida? O Citizen Lab, que é um laboratório lá do Canadá, ele tem um mapeamento sobre isso. Deixa eu achar aqui. Aqui. Fez um mapeamento do caso do Pegasus, que é um tipo de spyware também, que ele é bem mais potente, enfim, coleta diversos tipos de dados. Eles identificaram em 45 países diferentes. E a gente aqui não está falando só de países de regimes autoritários ou então com algum tipo de predileção por um autoritarismo. A gente está falando também de regimes democráticos. Não é uma coisa... Não é... A gente tem essa imaginação dizendo que esse tipo de ferramenta, esse tipo de abuso de invasão de privacidade, ele só vai acontecer em regimes autoritários e não é isso que acontece. inclusive no Brasil, que nem o IPREC, inclusive, publicou um relatório trabalhando sobre isso, chamado Mercadores da Insegurança. O Pedro Amaral, que é um dos autores, ele está até aqui na mesa, que mostrou que eles compilaram mais de 200 documentos que comprovavam a aquisição dessas ferramentas, treinamento para a contratação, para o uso dessas ferramentas. E essas atividades de inteligência, elas passam a ser mais potentes, né? Porque com o desenvolvimento mais recente dessas tecnologias, a gente vê cada vez mais ferramentas sendo criadas com capacidades diferentes e eu acho que principalmente um ponto que eu queria destacar aqui é o fato de que quando o poder público ele paga por isso, se tem alguém querendo comprar, tem alguém querendo vender. E se o poder público ele está vendendo para esse tipo de empresa aferir lucro em cima das vulnerabilidades de segurança, a gente acaba estimulando um mercado de vulnerabilidades e é prejudicial para a democracia, a gente vê o potencial de ruir a democracia pelos seus próprios pilares. E aí a partir inclusive desse documento do IPREC, a gente na Data Privacy junto do pessoal do iLab, a gente fez uma classificação assim, que a ideia mesmo é a gente entender um pouco como é que essas ferramentas funcionam, quais são as capacidades delas. A gente chegou em seis categorias principais, os spywares eles não são exclusivos, então a maioria deles tinha mais de uma dessas categorias, mas aqui eu trouxe só para a gente pensar um pouquinho sobre o que eles são capazes de fazer. A gente identificou uma categoria que é extração de dispositivos, que geralmente é físico, você coloca um celular no computador e aí o e-software ele puxa todos os arquivos que estão lá dentro. Você tem quebra de chaves criptográficas, então você consegue, por exemplo, entrar no celular, você consegue ver mensagens que estão criptografadas, você tem extração em nuvem, então, por exemplo, serviços como iCloud, Google Drive, enfim, qualquer tipo de serviço em nuvem, essas ferramentas também são capazes de pegar isso. Informações deletadas, então existem ferramentas capazes de restaurar o que você deletou daquele dispositivo para ver o que você deletou. Tem outra também que a gente classificou como extração em infraestrutura, que trabalham com as vulnerabilidades dentro dos protocolos de comunicação, de telecomunicações, normalmente, como é o caso do First Smile. E uma outra categoria também que a gente destacou e é muito relevante, a gente está chamando de extração de informações por inferência. O que essas ferramentas fazem? Elas veem as mensagens, mas elas veem com quem você falou. Elas veem as suas fotos, mas elas usam reconhecimento facial para identificar com quem você está se encontrando. e começam a fazer inferências a partir desses dados coletados, que traz uma camada a mais de opacidade, porque se a gente está falando tanto de IA e tanto do que esses sistemas algoritmos acham que sabem sobre nós, quando a gente está falando de investigações criminais ou então de inteligência, essas inferências podem trazer consequências muito mais sérias. E aí a gente também fala sobre isso dentro do fenômeno que a gente chama de tecnoautoritarismo, que é a utilização cada vez mais massiva de recursos de tecnologia da informação e comunicação digital para o controle de indivíduos e grupos sociais pelo Estado. Não é um fenômeno exclusivo de Estados ditatoriais, como eu já falei, porque essas ferramentas são frequentemente adotadas por diversos países minando as democracias a partir dessas ferramentas. e esse é um painel que a gente está tendo a oportunidade de debater experiências na América Latina, em territórios e grupos sociais que compartilham um passado tanto de colonização, mas também de ditaduras militares, que é uma coisa que tem muita ressonância com o próprio contexto brasileiro. Enfim, vou passar agora para a Sábana. Muito obrigada pela fala inicial, Pedro. Eu, na ansiedade de apresentar aos painelistas, esqueci de me apresentar. Eu sou a Bárbara Simão, eu sou, era coordenadora de pesquisa no Internet Lab até o final do mês passado, hoje eu estou no Internet Lab como consultora apenas. Sou advogada também, fiz mestrado no Direito na FG de São Paulo, enfim, não vou entrar nos detalhes da Miniviu. mas estou muito contente de estar moderando esse painel e aproveito a deixa do Pedro, que comentou muito bem aqui sobre o contexto de uso do Brasil desses sistemas, de como o Estado brasileiro tem utilizado isso e que abordou também essa questão do tecnoautoritarismo para passar a palavra para o Luiz comentar sobre a situação do México e de como a R3D e a sociedade civil mexicana tenha atuado em relação a esse tema no contexto do México. Então, Luiz, você está com a palavra? Você está... não sei como... ou se você tem a palavra? que é que... você está com a palavra? documentando a adquisição de distintas tecnologias de vigilância, incluindo o spyware desde há muitos anos. Existem antecedentes como a adquisição de Finn Fisher, como a adquisição de também spyware fabricado por a empresa italiana Hacking Team. Mas, sem dúvida, é a partir dos encontros que temos tido sobre o abuso do spyware Pegasus, da empresa israelí NSO Group, que este trabalho tem muito mais relevância e muito mais impacto. No caso de México, nós temos documentado e publicado casos de espionagem com Pegasus a periodistas e pessoas defensoras de direitos humanos desde o ano 2017. é a dizer, já quase, ou mais de sete anos, mais de sete anos da publicação dos primeiros casos que, nese então, tinham que ver com espionagem que ocorreu, intervenções de comunicación que ocorreram entre 2014 e 2017. nese caso, dogramos documentar como um número importante de pessoas defensoras de direitos humanos, de periodistas, que no México haviam sido atacados com este malware Pegasus, que é um spyware muito poderoso, muito intrusivo, que, como já se mencionou, posee certas características que, desde o ponto de vista legal, implicam uma série de desafios e de problemas em seu controle e sua regulação. Eu destacaria dois principais. Uno, o fato de que uma infecção com Pegasus implica que o operador, o atacante, tem acesso a praticamente toda, um número, uma quantidade de informação, digamos, inusitada, não somente a ubicação do telefone, não somente as conversas telefônicas, de audio, mas fotografias, calendário, contactos, pode prender a câmera, prender o microfone sem que a pessoa atacada tenha consciência de isso. En fin, é uma vigilância muito intrusiva. E, digamos, quando se diseñaram as regulações sobre a intervenção de comunidades privadas, se fez pensando em intervenções que implicavam o conhecimento, por exemplo, de as chamadas telefônicas em tempo real, ou, às vezes, recolhecadas, não um acesso a tanta quantidade de informação como a que permite um spyware. E, outro elemento que eu acho que é muito importante destacar é a secreção e a da maneira irresistível praticamente de este ataque com esse tipo de spyware, no sentido de que já hoje, por exemplo, a tecnologia de Pegasus nem sequer requere engajar a vítima a que lhe dê clic a um enlace ou descargue um arquivo, senão simplesmente em um momento um telefone não está infectado com Pegasus e depois de que o operador teclea algo em seu terminal, esse telefone está infectado e não há nada que podes fazer praticamente para evitarlo. Esos elementos de intrusividade e de se crescer com outro elemento añadido que é quando se diseñaram as reglas sobre intervenção de comunicación se estava pensando em como é que o Estado pode ir com um jude a obtener uma ordem para ir com uma empresa de telecomunicaciones que lhe permita intervenir essas comunicações. Essa era a lógica ao menos do legislador em México e em muitas partes do mundo e aqui se rompe esse intermediário é dizer, o ataque com o Spireware e com muitas outras ferramentas tecnológicas de vigilancia já não requieren em muitos casos a colaboração de nenhuma empresa ou de nenhum intermediário para desplegar essa vigilancia. Isso aumenta os riscos de abuso porque há menos testigos de que essa vigilancia teve lugar de que sucediu. E isso faz que Spireware como o de Pegasus requiera um tratamento jurídico político distinto de como tradicionalmente hemos pensado que o Estado legítimamente pode utilizar tecnologia para investigações criminales, proteção da segurança nacional, etc. E acho que nossa experiência não somente documentando o abuso mas também acompanhando as vítimas em investigações criminales buscando que não existe impunidade nos casos, nossa busca por robustez das investigações a partir da busca de informação e solicitação de acesso legal do do Spireware deve suceder e sem elaborar demasiado porque não me daria tempo se me destacar alguns pontos para nós temos algo que esque de mencionar não somente detectamos em 2017 ataques a decenas de periodistas e pessoas defensoras de direitos humanos mas que posteriormente mais recentemente em 2022 e 2023 já com um governo distinto um governo que havia prometido que não ia haver espionagem um governo que incluso muitos dos integrantes haviam sido espiados com Pegasus no governo anterior que havia prometido muitas vezes que isto não se ia repetir neste governo encontramos evidencia de que neste governo de novo se volviu a utilizar Pegasus en contra de periodistas en contra de personas defensoras de derechos humanos inclusive a veces en contra de los defensores de derechos humanos que habían sido atacados con Pegasus en el gobierno anterior nosotros un poco profetizábamos eso que eso podía suceder porque no basta con la promesa ni confiar en que quienes detentan el poder en determinado momento son mejores personas que los que estaban anteriormente sino que se requiere un andamiaje institucional mecanismos que estén orientados a prevenir los abusos a detectar los abusos y a remediar los abusos impedir que existe impunidad en el caso de los abusos para nosotros el hecho de que se repitan los casos de vigilancia ilegal con Pegasus en México es una muestra muy clara de que el peligro que este tipo de tecnologías tiene en países y esto trasciende las autocracias en los países deliberados o decididamente autoritarios democracias más fallidas o más débiles como la mexicana pero inclusive quienes se consideran democracias más avanzadas hemos encontrado casos de vigilancia ilegal con Pegasus en España en Polonia en Hungría en realidad es claro que estas tecnologías ni las democracias más consolidadas y con esquemas institucionales más fortalecidos han sido capaces de evitar esos abusos y nuestra experiencia con más de siete años acompañando las investigaciones también nos revelan que aun cuando se detectan los abusos tampoco pasa nada en México no hay nadie siendo procesado por el espionaje ilegal con Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que llevar a la fiscalía que investiga el caso muchas veces ante jueces para que obligarles a investigar de ciertas maneras hay claramente y lo hemos documentado un cubrimiento muy importante y es a partir de todo esto que nosotros consideramos que también podemos caer en un debate que yo creo estéril sobre si estas herramientas deberían prohibirse o deberían regularse lo que nosotros decimos es decir por ejemplo espiar ilegalmente o espiar a personas defensores de derechos humanos o periodistas con Pegasus ya es ilegal independientemente de con qué herramienta sin autorización judicial etcétera y eso no ha evitado que eso siga sucediendo para nosotros lo fundamental y que tenemos que intentar es construir un marco regulatorio de la vigilancia en general de las intervenciones de comunicaciones en general que estén orientadas a estos tres objetivos que menciono a prevenir los abusos detectar los abusos y remediar los abusos mientras ese marco general no exista la herramienta que sea va a ser abusada porque se permite utilizar en opacidad en secrecía y con total impunidad ahora bajo ese esquema y con eso termino porque creo que ya pasaron mis 10 minutos bajo este esquema desde mi punto de vista si aplicamos los principios de necesidad y proporcionalidad que aunque debería aplicar un juez que evalúa la autorización o no de la utilización de un spyware para mí 99% de las veces la utilización de un spyware no debería ser considerada justificada porque no es una medida necesaria ni proporcional en el sentido de que la inmensa mayoría de las veces una autoridad que legítimamente está llevando a cabo una investigación tiene a su disposición otras herramientas menos invasivas y menos problemáticas en términos de supervisión y de fiscalización que le permiten acceder a la información que requiere para la investigación legítima que quiere llevar a cabo hay otras herramientas menos invasivas menos opacas que permiten a las autoridades obtener cierta información obviamente el impulso del estado muchas veces es obtener la mayor cantidad de información posible con la menos cantidad de salvaguardas y de controles posibles y eso es lo que nos ha llevado a este esquema de abuso no me da tiempo de expandir a lo mejor en las preguntas podemos expandir un poco más pero hay muchas otras herramientas o mecanismos que nosotros hemos considerado que serían necesarios justamente para que una regulación de la vigilancia en general permita evitar los abusos prevenirlos detectarlos y en su caso que sean detectados remediarlos evitando que persista la impunidad que genera la repetición de la vigilancia ilegal muchas gracias Luis Fernando bueno a gente ouviu agora sobre a experiencia mexicana y la experiencia de la sociedad civil mexicana especialmente en relación a estas herramientas y yo creo que la palabra de Luis Fernando también trae esta cuestión relacionada a regulação o necesidad de proibición de estas herramientas qual que sería el mejor camino para lidar con este tipo de herramienta que tiene un potencial impacto muy fuerte sobre los derechos democráticos como Pedro comentó anteriormente es un mercado de vulnerabilidades e agora eu vou passar a palavra para Pilar que vai contar sobre lo que pasó en Colombia e como tem sido a la respuesta de la sociedade civil colombiana en estes casos gracias gracias Bárbara yo igual que Luis yo no puedo hablar portuñol así que esto será español despacioso e me alegra hacer esta intervención depois de de Luis Fernando porque creo que lo dejo en un punto donde yo puedo retomar con el caso colombiano e mostrar un pouco como aun si pensamos en outro tipo de herramientas de ou en outro tipo de tecnologias de vigilancia aun con esas outras alternativas também necesitamos regulaciones e evidentemente podemos tener problemas se estamos en un marco onde no hay claridad regulatoria e onde no hay legalidad para el uso de herramientas de vigilancia máis ampliamente e arranco desde aí porque en el caso colombiano nuestra experiencia especificamente con spyware é muy reducida Luis Fernando también había contado en algún caso que en México se supo de la utilización de otro tipo de spyware hace bastantes años cerca del 2015 que fue el de hacking team ese también lo tuvimos en Colombia en Colombia se adquirió una herramienta que se llamaba Galileo y esa herramienta permitía era básicamente un software de control remoto muy parecido a lo que ahora sería Pegasus con sus limitaciones de la época estamos hablando de ocho años nueve años de diferencia pero es básicamente lo mismo podía controlar prender la cámara activar el micrófono copiar lo que se tecleaba en el teclado enviar información remotamente a los agentes y pues es básicamente lo mismo que o muy parecido a lo que hace el software de espía del NSO grupo que es Pegasus este era Galileo en su época nosotros supimos de este software por una filtración porque a hacking team la hackearon entonces los hackers fueron hackeados y toda la información de sus contratos de a quienes con quienes estaban haciendo negocios se conoció públicamente de hecho todavía está en línea esto está es parte de los leaks que hay en wikileaks y eso nos permitió a nosotros entender muy claramente cuál era la funcionalidad que estaba buscando la policía colombiana al adquirir este tipo de software y eso no es menor porque para nosotros nos permitía entender que básicamente querían poder infectar computadores con windows con linux con mac celulares en su época motorola no mentiras era no no el había otro había otro sistema operativo blackberry gracias estamos hablando hace ocho años es mucho tiempo entonces era blackberry windows phone android iphone o sea todo y además también querían poder ingresar a sistemas linux como fedora deviant ubuntu demás entonces entender que esas eran las capacidades que pedían nos permitía a nosotros decir cómo quieren entrar a cualquier cosa y en ese escenario entonces las mismas preguntas que estaba haciendo luis fueran las que nosotros también nos empezamos a hacer pueden hacerlo o sea es legal que el estado espie de esa forma revisamos la literatura revisamos las leyes y la regulación de ese momento y nuestra respuesta era no por tanto igual que en el caso de México igual que en muchos de los otros países de la región en realidad estas actividades que está haciendo el estado son ilegales ¿por qué? porque no hay una ley que lo permita y por tanto si necesitamos entenderlo desde ahí la necesidad de una regulación es urgente pero para no centrarme solamente sobre lo que está pasando en términos del uso de spyware quería hablar de otras tecnologías que sí sabemos que se siguen utilizando y que son también problemáticas entonces hablamos inicialmente Colombia tiene casos severos de abuso de interceptación de comunicaciones telefónicas fueron los primeros casos que se documentan de hecho ahora que hablarás de cajar saldrá el tema en parte hay interceptación telefónica todavía ilegal en el país o sea tenemos escándalos muy recientes de hace menos de un año alrededor de interceptación de telecomunicaciones lo otro es la utilización de inc captures antenas de telefonía celular falsa y estos son antenas que se colocan en lugares estratégicos de forma tal que puedan recibir la información de cuáles son los dispositivos móviles que están alrededor y poder capturar información de esos números probablemente esto también se cruza con otro tipo de información como las bases de datos sobre abonados de telefonía celular que también existen en el país y finalmente la tecnología que para nosotros en este momento es la más compleja de tratar que son las tecnologías de open source intelligence inteligencia de fuentes abiertas y digo que son las más difíciles de tratar porque en realidad son las que se están extendiendo más y es como esta idea de hacer perfilamiento sobre las personas a partir de la información que se publica en redes sociales en internet de los comentarios que se hacen en plataformas e incluso muchas de estas tecnologías de inteligencia de fuentes abiertas en este momento cruzan esta información con bases de datos propias de los agentes estatales tenemos escándalos alrededor de eso pero quizás el caso emblemático fue lo que pasó durante el paro nacional en 2021 el mismo informe que da el ministerio de defensa a la comisión interamericana de derechos humanos en junio de 2021 habla explícitamente que utilizaron durante un mes largo 21 mil seiscientas setenta y cinco horas de ciberpatrullaje y ese es el informe el informe textual a través de 21 mil seiscientas setenta y cinco horas de ciberpatrullaje se identificaron campañas de desinformación con el fin de generar contenido de caos y odio hacia las instituciones del estado se han identificado y validado ciento cincuenta y cuatro noticias falsas de las cuales noventa y uno están orientadas a desdibujar con hechos que no corresponden a la verdad y que han afectado la imagen de la policía nacional es textual del informe veintiún mil seiscientas setenta y cinco horas en un poco más de un mes equivale a setenta personas ocho días eh diarios viendo contenidos de videos y redes sociales eso es desproporcionado por donde lo miren las personas que en ese momento fueron judicializadas por actos relacionados con la protesta tienen a tienen cargos en este momento de en algunos casos de terrorismo y hasta ahora están siendo procesados muchas algunas de estas personas llevan en la cárcel tres cuatro años desde dos mil veintiuno dos mil veintidós y pues todavía están esperando el resultado del proceso y muchas de las evidencias o algunas de las evidencias que se están usando en su contra son las publicaciones que hicieron en redes sociales y eso para nosotros es profundamente problemático porque ahí vemos como una tecnología que es que se puede pensar como herramienta de vigilancia masiva como el uso de inteligencia de fuentes abiertas se utiliza en contra de personas que están ejerciendo su derecho a la protesta para llevarlas a unas acusaciones criminales y hacer una criminalización de la protesta y de las personas obviamente esta utilización de este tipo de tecnologías no está plenamente regulada entonces si pensamos en cuál es la regulación en este momento en el país hay tres marcos normativos uno hay una ley de inteligencia y contra inteligencia que es de 2013 esta ley habla solamente de las actividades de inteligencia por tanto no está hablando de las actividades de la policía en la búsqueda de o en el desarrollo de investigaciones criminales la que abarca esa parte de investigaciones criminales está en un decreto no una ley un decreto que es de 2015 donde está la reglamentación de la interceptación legal de las comunicaciones en este decreto dice la policía lo puede hacer con las facultades que le da la fiscalía para la persecución de criminales en ningún otro caso es taxativo y finalmente tenemos una resolución de 2015 donde se presenta la figura de ciberpatrullaje y acá quiero llamar la atención sobre algo y es que la única ley es de 2013 los otros dos son decretos y resoluciones que no tienen el mismo estándar de ley por tanto realmente y acá vuelvo a insistir un problema grande que tenemos es que esto no está plenamente regulado las normas que tenemos son normas de son normas menores y yo ahí perdón yo soy la no abogada acuérdense yo soy física entonces yo sé que hay una pirámide que está la constitución por encima de todo la ley y después van las demás tipos de ordenanzas pero un decreto y una resolución no tienen el mismo estatus de una ley un poco a partir de lo que sucedió con el paro 2021 lo que empezamos a hacer nosotros fue investigar esta figura del ciberpatrullaje y la utilización de inteligencia de fuentes abiertas en Colombia tenemos un informe que se llama cuando el estado vigila que lo sacamos el año pasado donde mostramos algunos de los contratos que encontramos de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas en Colombia adquiridas por algunas de las instituciones que tenían a su cargo actividades de defensa para el caso del paro nacional o sea que activamente tomaron parte de lo que en su momento se denominó el puesto de mando unificado ciber que eran quienes estaban actuando en el ciberespacio contra este tipo de acciones ahora finalmente y acá ya quiero hacer conclusiones y cosas que estamos pidiendo creo que la conclusión principal después de todo este tiempo y también viendo los casos que hay cerca en la región es que tanto en Colombia como en la región no hay garantías sobre la adquisición y sobre el uso de estas herramientas incluyendo spyware incluyendo inteligencia de fuentes abiertas incluyendo cualquier otra que pueda ser utilizada como mecanismo para vigilancia selectiva o vigilancia masiva en general las entidades que realizan por ejemplo ciberpatrullas en nuestro caso van mucho más allá del monitoreo del espectro y realizan realmente vigilancia masiva y selectiva y esta vigilancia selectiva y masiva es algo para lo cual no están facultadas y por tanto en términos de las exigencias si queremos que cualquier tipo de actividad debería cumplir como ya lo dijo también Luis principios de legalidad necesidad proporcionalidad debería estar definida legalmente cuál es el alcance de esas actividades quiénes lo pueden hacer quiénes están facultados cuáles son los contrapesos cuáles son las medidas de transparencia y cuáles son los funcionarios que deberían poder realizar estas actuaciones esperaríamos que el estado se tenga de realizar actividades en internet para las cuales no está facultadas legalmente y que puedan publicar tanto la información contractual necesaria para que se pueda hacer seguimiento y control pero también desarrollar controles internos que permitan hacer seguimiento al gasto y utilización de este tipo de herramientas y yo creo que paramos ahí gracias muchas gracias Pilar bueno ahora vamos pasar la palabra para Giovanna que va nos contar un poco sobre la actuación de la Corte Interamericana de Direitos Humanos en casos como este entonces estoy muy curiosa para ovi-la muchas gracias por la presencia Giovanna está con la palabra oi oi pessoal boa tarde yo que agradezco Pedro y Bárbara por la oportunidad quería parabenizar a Luisa y a Pilar pelas falas yo creo que mi habla es muy complementaria especialmente la palabra de Pilar y solo hacer una ressalva que hoy vengo aquí en la condición de pesquisadora no estoy representando aquí la Corte pero vine hablar un poco sobre la experiencia que la Corte tuvo en los últimos años yo voy a dividir básicamente mi habla en tres partes voy a explicar un poco para ustedes primero como funciona el sistema interamericano de derechos humanos después voy a entrar en el caso Carrar versus Colombia explicando un poco de los factos y por último quería destacar tres puntos principales de la sentencia el sistema interamericano de derechos humanos está baseado en la convención americana de derechos humanos o pacto San José de Costa Rica el fue aprovado en 1969 entró en vigor cerca de 10 años después el Brasil es signatario entró en 1992 y hoy tenemos más de 20 estados que son signatarios de esta convención el sistema interamericano tiene una estructura de dos órgamos básicamente tenemos la CIDH que es la Comisión Interamericana Interamericana de Derechos Humanos que recibe estos casos es como si fuera una primera instancia en el olhar que tenemos aquí del Brasil y la Corte IDH que es realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sus juíces y hoy trabajo con el juez brasileño en estos casos y quería explicar un poco para ustedes como funciona el trámite de estos procesos hasta porque los casos que hoy llegan a la Corte son casos de factos de cerca de 20 años atrás el proceso era bastante demorado entonces el caso que voy a hablar para ustedes apesar de estar en una discusión de Spires estoy hablando de la década de 80 y de la década de 90 entonces es otro contexto esto es pré-plataformas pré-redes sociales es otro momento pero como vemos que las actividades de vigilance ya ven de muchos años entonces la primera condición para un caso llegar a Corte es que haya ocurrido esgotamiento de todas las instancias dentro del país a partir de eso se ha presentado una petición perante a Comisión Interamericana de Direitos Humanos a Corte indica as violaciones que el Estado tuvo en la Convención Interamericana de Direitos Humanos y va a indicar medidas de reparación estas medidas pueden ser medidas de investigación medidas de não repetición y cuando prevé por ejemplo una medida de no repetición y voy a entrar en análisis de la ley de inteligencia colombiana normalmente la hace lo que se llama de control de convencionalidad aquí en Brasil conocemos el control de constitucionalidad que es el control que es hecho de las leyes a luz de la Constitución y lo que la Corte Interamericana hace es un control de convencionalidad entonces analiza las leyes nacionales a luz de la Convención Americana de Direitos Humanos y cuando hace esta análisis normalmente cuando ve que existe algún tipo de disparidad o incongruencia entre las normas nacionales con la Convención determina que el Estado altera esa norma para que ella fija en consonancia que fue lo que sucedió en este caso los principales casos que la Corte costuma decidir son casos de desaparecimiento forzado casos de feminicidio hoy hablamos mucho de la Desca que son los derechos económicos sociales culturais y ambientales en maio a gente recebeu a Corte Interamericana aquí en Brasil fue super legal a gente teve una sesión para discutir una opinión consultiva sobre el derecho al medio ambiente discutir povos indígenas discutir realmente todos los aspectos relacionados al medio ambiente agua salud y todo más hay también temas de crianças en fin son varios temas siempre vinculados a convención y el caso que quería conversar con ustedes hoy a Pilar ya adiantó un poco es el caso Carrar versus Colombia fue un caso que llegó en la Comisión Interamericana en el año de 2001 con fatos ocurren desde la década de 80 y 90 subió para la Corte Interamericana en el año de 2020 cerca de 19 años después y la sentencia fue proferida en el año pasado y fue publicada en el año este año este caso fue apelidado en el Brasil como la bien colombiana ya vinculando a discusión que tenemos aquí en el Brasil y pasando un poco para los factos hasta para contar para ustedes como este caso surgió el Carrar es un colectivo de advogados son advogados defensores de derechos humanos que comenzaron sus actividades en la década de 80 y ellos actuaban principalmente en un momento de conflito interno en la Colombia y ellos actuaban principalmente defendiendo familiares de personas que habían sido mortas o que habían desaparecido en el ámbito de este conflito y por conta de esta situación tanto dentro de la Colombia como perante la Comisión y la Corte Interamericana ellos pasaron a ser alvo del Estado colombiano y sofrer tanto actividad de vigilancia como también varias prácticas de cierta forma intimidatórias entonces la Corte conseguió identificar cerca de tres echos de violaciones de derechos humanos en este caso un primer eixo que estaba muy relacionado a la idea de temor y violencia entonces varias amenazas que eran enviadas para ellos y también perseguiciones y actos de hostilidad una segunda frente que fueron posicionamientos del propio poder público y yo hasta separei una frase porque ellos eran llamados de brazos jurídicos de grupos guerrilleros y de traidores de la patria porque ellos realmente trazían la defensa de un tema que era en la época muy sensible y por eso que ellos fueron considerados enemigos y el tercero eixo que yo creo que es muy caro para la discusión que estamos teniendo aquí que es el eixo de los actos de vigilancia y esto en la época era hecho muy a partir de las cuestiones de quebra de interceptación telefónica ellos acerciaban e-mails ellos hacían vigilancia direta entonces hay un relato de cuando el DAS que era el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia que actuaba en las actividades de vigilancia ellos alugaran un apartamento en un prédio en frente de un de los líderes del Carrar para hacer a vigilancia direta allí entonces son inúmeros relatos para ustedes tener una idea si ese fue el caso con la mayor sentencia de la historia de la corte son casi 400 páginas de sentencia el mayor número de vítimas que hoy diría que es inestimado aún es un caso que hoy ya tiene más de 100 vítimas identificadas pero la corte entendió aplicando una regra muy específica de la convención a dispositivos entonces como esto fue mudando a lo largo de los años y peorando yo diría bueno y ahí yo traigo aquí dos trechos que yo tirei un poco de la petición de representantes de las vítimas para mostrar cuál es la seriedad de lo que las personas pasaban uno era de una advogada que era defensora de derechos humanos y ella relataba que ella recebia ligações con amenazas de muerte y que ella fue perseguida y abordada por un vehículo con hombres portando metralhadoras que inclusive dispararon esas metralhadoras en su dirección y además de eso ella recebeó una caja en su casa con una boneca toda desfigurada ensanguetada y con una cruz desenhada en su peito y junto con la boneca tenía un bilhete que hablaba usted tiene una familia muy linda cuida la no la sacrifique o sea usted tiene una familia muy bonita cuida de ella y no la sacrifique porque ellos sabían que ella tenía una filha y ellos usaron esa mensaje para realmente intimidar ella para ella parar de atuar en esas causas de derechos humanos o otro relata de una de un entregante de un carrar que ella fue abordada por varios hombres armados que agrediram ella fisicamente y llevaron ella para un otro lugar el hijo también fue perseguido por varios hombres en una motocicleta golpearon el carro y simularon un disparo de arma las hermanas de ella tuvieron sus telefones interceptados y comenzaron a recibir varias llamadas suspeitas preguntando por ella y algunos años después la esposa de esa misma vítima ella relató que ella recebeu una ligación y cuando ella atendeu fue reproduzida una conversa que ella tenía tenido con el marido en un carro que teoricamente tenía sido fornecido por el propio Estado colombiano como una medida de protección entonces realmente vemos que las violaciones no fueron solo en face de las vítimas directas de los integrantes sino como de la familia toda de ellas son múltiples camadas de violaciones de derechos humanos y este caso es uno de los más complejos que la corte ya analizó en este tema y es muy interesante y ahora voy a entrar en los tres puntos que quería destacar de esta decisión y ahí separe en tres partes que yo creo que son las más relevantes el reconocimiento de un nuevo derecho a autodeterminación informativa en cuanto derecho humano porque a gente ya ven discutiendo ese derecho a un buen tiempo un prenuncio de un nuevo derecho que es el derecho a integridad de sistemas informáticos y por fin como que la corte arremató esas discusiones por medio del control de convencionalidad determinando alteraciones en la ley de inteligencia colombiana entonces el primer punto sobre la autodeterminación informativa creo que quien aquí es de la área de digital ya acompaña que estas discusiones vengan de una decisión del tribunal constitucional alemán la década de 80 que reconheceu casi como una evolución del derecho a privacidad en la época se vio solo el derecho a ser dejado solo y con el paso del tiempo se vio que ese derecho no era suficiente más para proteger aquellas personas a gente precisaba no solo proteger informaciones que serían privadas íntimas mas también informaciones públicas y otros tipos de informaciones y el derecho a autodeterminación informativa viene mucho en esta línea para reconocer que lo más importante tal vez no sea el caráter del dado pero mucho más la forma como él es utilizado y ahí la corte trae ese conceito de autodeterminación informativa y reconhece eso como un derecho humano para decir que el control de los datos la persona controlar los datos de ella es también realizar el su proyecto de vida y realizar el proyecto de vida es algo muy caro para la corte interamericana desde el punto de vista de realización de dignidad humana entonces lo que la corte entendió fue que en el momento en que el Estado colombiano practicó actividad de vigilanza sobre todos estos integrantes y intimidó a los a mudar casi que la trayectoria de vida que ellos tenían escolhido ese derecho fue violado y a partir de uso de informaciones uso de fotos acceso a e-mails enfim interceptación telefónica entonces el reconocimiento del derecho a determinación informativa viene en este contexto justamente por la cuestión del control de la falta de control sobre estas informaciones y de dos puntos de vista porque a veces a gente acha que tener control es consentir y ni siempre porque no siempre va consentir con una actividad de tratamiento pero aunque no consiente hay que existir algún tipo de transparencia sobre esto o segundo punto es sobre la cuestión del derecho a integridad de sistemas que es una consecuencia lógica de la determinación informativa y que reconhece un punto a más en cuanto a determinación informativa habla de tener control y acceso y retificación sobre estos datos el derecho a integridad va a hablar que nadie también puede más acessarlo y con eso finalizo la palabra traziendo los puntos que la corte elenco sobre el control de convencionalidad entonces si entiendo que este individuo tiene que tener control debe existir una transparencia y nadie puede más acessarlos a corte elenca 11 medidas elenca 11 medidas que tienen que ser observadas para adequar esta ley de inteligencia colombiana as regras da convención y entre ellas quería finalizar con cinco que acho más interesantes a primera que está que está muy relacionada a esta idea de integridad de sistemas que es si nadie puede acessar sin autorización entonces yo necesito tener un control judicial previo para estas actividades de inteligencia segundo punto a ley tem que prever quais são as hipóteses e as medidas relacionadas a coleta de dados que estão autorizadas ou não terceiro ponto tem que ter um registro dessas atividades de inteligência então quem realizou como está realizando de que forma por quanto tempo quando vai finalizar quarto quando houver um tratamento de dados tem que existir um registro específico dessas atividades é quase como o nosso registro de e por fim a corte exige que o estado faça uma alteração na lei para prever uma instituição de supervisão que vai de forma independente supervisionar todas essas atividades de vigilância e supervisionar os dados decorrentes dessas atividades que estão armazenados e estão no poder com o estado colombiano então acho que essas eram minhas considerações e super agradeço a oportunidade e fico à disposição Muito obrigada Giovana é super interessante ouvir sobre um caso específico e quais foram as medidas tomadas em relação à lei colombiana eu vou agora falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no Brasil recentemente eu imagino que se não todos a grande maioria de vocês tem ouvido falar do caso First Mile do uso do First Mile e da Bim Paralela nas últimas semanas nos últimos meses o que que é o First Mile é uma ferramenta que permite o monitoramento da geolocalização de alvos específicos a partir do número de telefone dessas pessoas então você tem ali o contato daquela pessoa e você consegue identificar a partir do contato dela e de uma falha de segurança em sistemas de telecomunicações a localização precisa daquela pessoa em tempo real e o que que aconteceu pelo menos durante os anos do governo Bolsonaro e que tem sido agora investigado pela Polícia Federal foi o uso dessa ferramenta de maneira pessoal pessoalizada no âmbito da BIM para monitoramento de opositores políticos ao governo o que é gravíssimo do ponto de vista do respeito aos direitos fundamentais e acho que uma coisa que se questionou por um momento pelo menos quando esse caso veio à tona foi bom se não existe lei regulamentando o uso de uma ferramenta como essa dá para a gente falar em ilegalidade de onde vem a ilegalidade do caso e a gente é importante frisar que no Brasil a gente já tem algumas leis que falam do uso de acesso às comunicações e do sigilo das comunicações a nossa constituição federal protege o sigilo das comunicações e o dado de geolocalização mesmo não sendo o conteúdo das comunicações ele recebe essa proteção também garantida vale a pena também frisar que a gente também tem a proteção de dados hoje considerada enquanto direito fundamental então o acesso aos registros de comunicações eles precisam ter ser obtidos mediante uma ordem judicial fundamentada fundamentada que tenha essa ponderação entre a necessidade e a proporcionalidade do pedido e eu acho que a questão em discussão mais em discussão hoje até do que a necessidade de ordem judicial a ordem judicial seria suficiente apenas uma ordem judicial seria suficiente para a gente liberar a utilização dessas tecnologias considerando o impacto que elas têm então eu acho que a discussão hoje vai além disso e passa a pensar também para além de uma ordem judicial quais seriam as outras garantias necessárias o que deveria existir numa regulamentação e se uma regulamentação seria na verdade a medida ideal para certos tipos de tecnologia porque eu acho que também e essa é uma ponderação que nós temos feito internet lab data privacy brasil juntos nesse amigos que vai ser protocolado na DPF que eu comentei existem essas tecnologias tão intrusivas ao ponto de a gente ter que se questionar enquanto os cidadãos e o Estado se questionar se o potencial invasivo delas e o potencial de lesão à democracia que elas podem causar não torna o uso delas necessariamente ruim assim ruim para a democracia e para além disso que o Estado não deveria incentivar essas vulnerabilidades no âmbito da comunicação porque no fim o que a gente está falando aqui do que a gente está tratando é de um mercado de compra e venda de vulnerabilidade nas comunicações acho que o Supremo Tribunal Federal já tem se dedicado a isso em alguns momentos quando está falando de criptografia de defesa da criptografia embora a gente ainda não tenha uma decisão final no caso da criptografia que está sendo discutido no Supremo mas eu acho que essa é uma discussão extremamente relevante da gente ter hoje e que vai justamente nesse sentido do direito à integridade dos sistemas informáticos para além da gente falar da autodeterminação informativa da gente falar na integridade dos sistemas informáticos vou voltar agora a palavra para o Pedro que vai dar um pouquinho mais de atualizado nessa discussão e falar também da iniciativa de defesa digital que a gente tem só muito rápido para fechar porque eu acho que todo mundo já trouxe bastante elementos eu ia destacar novamente essa questão do direito à integridade de sistemas informáticos que é uma inovação que veio do tribunal alemão do tribunal constitucional alemão em 2008 e é um tipo de debate que é muito razoável para a gente pensar o próprio direito da personalidade a sua atualização perante esses novos dispositivos informáticos e a necessidade também da gente ter a atualização dos preceitos constitucionais com essa nova realidade tecnológica e aí diante disso a Data Privacy Brasil Internet Lab tem atuado agora com a iniciativa de defesa digital que é um projeto que a ideia é que ele seja contínuo exatamente inspirado muito na R3D na própria carisma nesse tipo de atuação da sociedade civil atuando contra essa invasão da privacidade e dos nossos dos nossos aparelhos eletrônicos agora no caso de Spyware especificamente de como é que a gente pode dar uma resposta a isso como é que a gente pode estar atento e atenta para qualquer tipo de ameaça que venha a acontecer nesse sentido então até convido quem quiser depois dar uma olhada na nossa página está no site do Internet Lab da Data Privacy Brasil também e eu acho que a gente pode abrir para perguntas boa tarde a todas e todos eu estou aqui encantada com essas informações valiosíssimas eu acho que eu me enrolei aqui em tantas perguntas que eu tinha mas basicamente quando a gente fala em Estado o Estado violador porque o Estado ele é abstrato as pessoas que estão ocupando as posições no Estado em alguma medida nós nos colocamos lá então eu acho que a partir dessa reflexão de quem nós colocamos nos espaços de poder a gente não pode pensar que o Estado é o violador 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 são as pessoas que realmente tem más intenções utilizando da máquina pública para poder fazer atrocidades inclusive implantar sistemas de vigilância contra os próprios nacionais por exemplo eu participo de um grupo de pesquisa em Brasília da Fundação de Apoio à Pesquisa a gente fez um levantamento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e para minha surpresa esse case do do Carran não entrou na nossa pesquisa que vai ser apresentada agora no dia 28 de agosto em Brasília também e com base nesse direito à integridade eu não sei se esse precedente da Corte que muito me interessa ali as 400 páginas que você mencionou muito muito esclarecedor a sua fala até assim entender um pouco mais da Corte o que que isso vai impactar no direito dos brasileiros eu posso recorrer à Corte Interamericana se o meu direito por exemplo o direito à proteção de dados porque a LGPD fala que nós temos a autodeterminação informativa é um dos fundamentos da LGPD então com base nesse precedente eu poderia ajuizar uma ação porque às vezes a justiça brasileira não atende como é o caso dos defensores de direitos humanos no desaparecimento forçado nos casos de feminicídio é mais comum só que eu acho que a violação dos direitos no ambiente digital eu falo isso porque eu já fui vítima em 2018 eu fui hackeada em todas as minhas redes sociais e o meu e-mail pessoal também foi hackeado então para eu conseguir recuperar minha conta as plataformas que eu tinha conta eles não identificaram não conseguiam achar que eu era eu então eu fiquei três anos tentando recuperar minha conta e até hoje eu não recuperei uma delas com muitos dados pessoais e eu não conseguia falar com pessoa humana só com robô chatbot quando eu ia ajuizar uma ação judicial para eu conseguir recuperar minhas contas eu consegui resolver essa situação consegui recuperar mas não pelas vias que uma pessoa normal que um cidadão comum conseguiria então é uma é uma é um cardápio de direitos que a constituição tem então eu quero saber assim do ponto de vista prático essas decisões da corte essa específica que eu acho que essa em especial para mim muito me interessa porque quando a gente pensa que o estado vai invadir o meu dispositivo móvel as minhas redes em prol do interesse público porque esse foi o fundamento no caso eu vou porque você é inimigo do estado então eu vou eu tenho a legitimidade como estado como representante do estado invadir o seu sistema invadir o seu e-mail porque isso é do interesse público quem é que vai definir o que seria o interesse público hoje nós pensamos que evoluímos que estamos em uma democracia mas como resolver que essa democracia de fato não seja violada pelo próprio estado estado que eu falo pessoas que ocupam porque o estado na minha visão é abstrato obrigada obrigada temos mais perguntas na plateia eu queria aproveitar o ponto trazido pela Kátia para entender um pouquinho o que vocês acham sobre esse conceito de hacking governamental que muitas pessoas falam que é legítimo que essa parte de segurança nacional e de tantos outros valores que o estado traz seriam mais importantes do que direitos fundamentais do que talvez a integridade dos devices enfim então também entender como é que hacking governamental entra em tudo isso obrigada faz alguém gente então vamos passar ali desculpa aproveitando a pergunta dela eu participei de um painel mais cedo que tinha uma pessoa que representava o governo falando sobre cyber security e ele estava falando justamente sobre inteligência artificial e ele estava falando sobre uma mudança que eles estavam pleitando na PL justamente para usar inteligência artificial contra hackers e então já já estão pleitando isso ou seja vai ter também eu acho que essa esse mecanismo de espionagem também né e não vai ter transparência a gente não vai saber que a gente está falando com com o robô né e aí assim queria também saber o que vocês acham sobre isso aproveitando obrigada bom vamos oi tá segura agora vamos passar agora a palavra para os palestrantes vou começar pela Giovana e depois para quem quiser responder as demais perguntas tá bom alô pronto eu vou responder a pergunta da Kátia e eu acho que eu deixo para vocês as outras duas perguntas acho que três pontos sobre a sua pergunta o direito à integridade dos sistemas no âmbito da corte interamericana na verdade ele não foi ainda reconhecido como direito foi quase como um prenúncio ao novo direito então considerando o próprio conteúdo do direito à auto determinação informativa e o contexto do caso que os juízes identificaram é que provavelmente em casos futuros que agora vão começar a chegar a casos da época de quando tem internet e plataformas acho que é um caminho quase que lógico e natural e uma consequência mesmo desse direito é se reconhecer o direito à integridade dos sistemas acho que na linha do que a Bárbara e o Pedro também falaram então ainda não é efetivamente um direito assim explícito na decisão como foi a auto determinação informativa mas é um prenúncio de um direito que virá por conta do seu conteúdo o que que isso impacta o Brasil né e é o meu segundo ponto a decisão da corte ela foi dentro de um caso específico da Colômbia mas elas se tornam aí precedentes para os outros países também é óbvio que o cenário ideal era que os países acompanhassem as decisões da corte e tomassem medidas internas para estarem adequados a isso mas isso não é o que acontece na realidade então assim o que o Brasil deveria fazer o Brasil deveria aprender com esse caso e eventualmente criar um marco regulatório adaptar os seus marcos regulatórios que tratem de alguma forma sobre esse tema porque assim o que a Colômbia agora vai fazer ou deveria fazer é pegar uma lei de inteligência que tem critérios muito gerais sobre criando os organismos são questões mais de organograma e procedimentais do que efetivamente limites para a atuação e é essa parte de limites que a corte quer que eles criem então o Brasil deveria olhar isso e falar não, peraí deixa eu criar isso daqui também então assim hoje eu tenho uma estrutura da ABIN mas será que existe um marco regulatório para limitar as atividades de inteligência da ABIN então esse seria o aprendizado que deveria ser tirado de início não ter um impacto direto de esse caso vale para o Brasil mas no fim das contas é uma interpretação da convenção então todos os países signatários deveriam de alguma forma seguir e encontrar seu caminho para garantir isso e aí sobre o seu terceiro ponto de possa entrar na corte como é que funciona isso poder você pode eu acho que se você tiver uma violação de direitos humanos você tiver passado por todos os critérios que é entrar uma ação na corte então esgotar todas as instâncias dentro do Brasil ainda assim você entender que existiu uma grave violação inicial ou até mesmo durante o seu processo você pode entrar na corte seguir todo o trâmite e aí no meio do caminho vai ser analisado se o seu pedido tem ou não admissibilidade se existe ali uma matéria que precisa ser analisada pela corte eu acho que assim tem que ter uma relação com direitos humanos então e esse é um ponto porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência muito grande à judicialização eu tenho essa impressão de que às vezes a gente quer judicializar todos os pontos do nosso dia a dia mas a resposta é teoricamente sim cumprindo todos os critérios então tendo todas essas condições estando aí dentro desse debate você poderia Obrigada Giovana Luiz queres compartilhar ou falar sobre as perguntas sim me escuta me escuta me escuta sim creo que me escuta me escuta me escuta sim me escuta ou algo sim estamos sim ok sim creo que vou me escuta muito rápido ou seja creo que sobre todo sobre o comentário final também tem que entender que tem uma muito forte indústria que se beneficia de este tipo de sistemas então é natural e tem uma colusão entre uma indústria muito poderosa e agentes do Estado que se beneficiam de essa indústria em México por exemplo temos demonstrado e documentado como há também corrupção involucrada na adquisição das ferramentas de vigilancia por isso há toda esta estratégia de marketing em favor de fomentar a adquisição dessas tecnologias como uma solução a problemas reales como a inseguridade ou o terrorismo ou outros problemas sociais mas eu sempre acho que é muito importante combatir essas narrativas entendendo que por exemplo no caso de México praticamente quase han passado 20 anos em que nos han dito o mesmo nos dito que necessitamos renunciar a nossos direitos necessitamos tecnologia necessitamos e que ha passado o que ha passado é uma consistente e sistemática violação dos direitos da cidadania com tecnologias de vigilancia inclusive em que querem utilizado e feito essa apelação ao público de que aceitamos que o Estado tenha essas ferramentas tão poderosas para reducir a delincuência por um lado a taxa de homicídios no se reduziu sino que ha continuado crescendo nos últimos 20 anos então não serve a estratégia de utilizar tecnologia para reducir a taxa de homicídios em México por exemplo mas com casos muito documentados sobre como as autoridades encargas de procurar a segurança da cidadania em México estava coludida e involucrada com a própria delincuência organizada o máximo jefe de segurança de hace dois governos está nos Estados Unidos enfrentando cargos por narcotráfico existe muita evidencia de como hay uma colusão entre o Estado e a própria delincuência organizada então acho que é importante que sobre todo desde América Latina porque as discussões em Europa passam por alto estas realidades que temos onde há instituciones muito débiles onde há colusão onde há militarização onde há um contexto político muito distinto combatir essas narrativas que pretende justificar o despliegue de essas tecnologias e creyendo que uma regulação diseñada para tecnologias de hace 30 ou 40 anos vai ser suficiente para evitar os abusos toda a evidencia demuestra que isso não aconteceu que os abusos continuam se repiten e suceden em todo tipo de Estados tanto autoritarios como democracia e isso é importante incluir aproveito também para mencionar sobre garantias e creo que há muitas que já se mencionaram uma que eu quero destacar muito que já se disse foi o tema dos registros e isso também demuestra como é falsa esta narrativa de que estas tecnologias são necessárias para interesses legítimos do Estado porque quando um propone está bem pode usar este tipo de tecnologias não todas de acordo que não todas cumplen os estándares de admisibilidade tens que ter toda esta série de garantias como os registros quem tem que herramientas quando as utiliza que agentes utilizam as herramientas contra que pessoas o direito de notificação que é muito importante que quando tu é sujeto de uma medida de vigilancia se has informado em algum momento de que fuiste objeto de essa medida de vigilancia a supervisão independente um controle judicial efectivo as medidas de transparencia estadística e de transparencia sustantiva da fiscalização aleatoria de as carpetas de investigación quando uno propone todas estas medidas os promotores da industria e do Estado resisten se solamente querem utilizar estas herramientas para fines legítimos porque se resisten a garantias que nos permiten verificar e fiscalizar se efectivamente esas herramientas son utilizadas para fines legítimos e não para fines abusivos e aí é quando uno ve a resistência que existe a posição de garantias e controles democráticos que uno se dá cuenta que é marketing que é um interesse político e económico de empujar o despliegue de essas tecnologias nos países Muito obrigado Luiz Pedro Bem rapidamente para conectar a pergunta da Duda e da Kátia eu acho que o hacking governamental quando a gente está falando disso é super importante a gente pensar justamente nas pessoas e nesse caso as instituições ajudam um pouco a gente a pensar também para tentar limitar um pouco mas a ideia é da gente pensar assim existe um jeito de você fazer investigação que não necessariamente você precisa criar e estimular vulnerabilidades técnicas em aparelhos que a gente supostamente confia em instituições que a gente supostamente confia então eu acho que quando a gente pensa por exemplo que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas tem um dispositivo que consegue ligar o microfone de forma remota você para e pensa mas por que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas tem um dispositivo que consegue ligar o meu microfone e saber o que está acontecendo ao meu redor então eu acho que o caso da BIM Paralela também explicita um pouco isso assim de a estratégia nacional de inteligência do Brasil fala que a inteligência é utilizada para você verificar sabotagem você verificar armas de destruição em massa você verificar atividades contra o Estado Democrático de Direito eu não sei como é que o Instituto Soldapaz poderia ter esse tipo de atividade sabe eu não entendo como Kinga Tahiri tem a conexão com algum tipo que são pessoas que as reportagens estão dizendo que foram investigar que foram alvo do First Mile e dessas ferramentas de vigilância então eu acho que é justamente isso assim a gente conectar as pessoas as instituições também porque ajuda um pouco né em formas de conceito a gente a pensar mas de pensar que também a inteligência ela é necessária mas ela também não pode ser a coisa mais fácil do mundo existem meios de você fazer isso preservando direitos então eu acho que é é isso que a gente tem que pautar sabe Obrigada Pedro Pilar Eu acho que já dito muitas coisas mas eu gostaria de agregar três mais como nessa linha sobre o o o que acontece quando o Estado toma essas facultades e as abusa as de poder fazer investigação inteligência o primeiro tem que reconhecer que os estados devem poder fazer inteligência de alguma forma ou seja tampouco podemos dizer que não façam nada de investigação ou de inteligência porque é parte de suas facultades mas eu acho que é importante tal qual o disse Fernando ahorita necessitamos garantias para que essas facultades que são excepcionales sejam garantes de direitos de todas as outras pessoas e nisso é importante poder ter uma avaliação de impacto em direitos quando se faz adquisição e dessas tecnologias ou seja se eu vou comprar uma antena falsa e colocar aqui qual é a afectação que ter seja sobre as pessoas que estão aqui, se isso cumpre ou não, legitimidade, proporcionalidade, necessidade. Se os princípios se podem salvaguardar de alguma forma e se não, é uma tecnologia que não se deve poder usar. E acho que nos faz falta muito em isso de poder fazer uma avaliação de esse tipo de impacto porque nos ganha o afão, ou seja, ao Estado parece que lhe gana o afão de adquirir joguetes. E são, nós chamamos chécheres, são joguetes. Então, podem gastar um monte de recursos e dinheiro nisso e por isso está associado também com corrupção. Os faz sentir importantes ter o último joguete em seu arsenal e não se medem as consequências. Ou seja, isso é como algo que passa em esse mundo armamentístico. Então, o que tenha a pistola mais larga ou o que tenha, neste caso, o joguete mais caro. Não sei. Necesitamos mecanismos de controle e seguimento de forma tal que podamos saber quais são as tecnologias que se adquieren, quem as pode usar, quando as estão usando, contra quem as estão usando, que se haga, efetivamente, ou que se honre ao dever de informarle a as pessoas que foram sometidas a vigilancia que o foram, por que razón, depois, ou seja, se necessitan controles sobre isso. Mas, no fundo, também, há dois tipos de cultura que tem que mudar. Uma, a do secreto de inteligência. estamos acostumbrados a que se é inteligência, então, tudo está permitido e nada está, não há direito a que haja informação pública. Então, eu acho que esta cultura do secreto é uma cultura muito forte dentro do estamento militar e, claramente, choca com as necessidades de transparência. e é algo que, um pouco, voltando a o que tu dizes sobre se é o Estado que vigila ou se são as pessoas no Estado as que vigilan, se há uma lógica do Estado como Estado de vigilar. Não são só as pessoas, as pessoas fazem parte desta cultura. Então, a cultura do secreto, a cultura de, em caso, nós, em Colombia, tínhamos uma doctrina que era a do inimigo interno e se considerava inimigo do Estado e por isso é o caso de Cajar tão importante, se considerava inimigo do Estado a pessoa que pensava diferente e, portanto, se lhe señala, se lhe estigmatiza, se lhe viola em seus direitos, se lhe persiga, se lhe criminaliza, se lhe asesina, se lhe hostiga, se lhe vigila. E isso não é uma política de uma pessoa, é política de Estado e por isso no caso de Cajar é o Estado que tem que responder ante esses actos de violação. Esa política, essa ideia do inimigo interno atravessava todos os estamentos da força pública, desde a polícia que detém a uma pessoa que está protestando na rua até as pessoas de inteligência que se creiam com o direito de amenazar a um defensor de direitos humanos. Então, é uma cultura que tem que resistir e, em isso, de alguma forma, o que nos demuestram estes casos é que precisamos fazer um francamente reconhecimento desses abusos e pedir não repetição. É precisamente, creo que o caso colombiano é paradigmático porque estamos em pleno processo de paz, estamos falando de processos de memória de não repetição e o caso de Cajares entra dentro deste mesmo processo e por isso é tão relevante. Ou seja, não somente é o problema do tipo de tecnologias que se utilizavam, mas do discurso que alimenta a utilização de estas tecnologias que, de novo, na medida que o enfrentemos e que o reconhecemos e não o metemos debaixo da alfombra, poderíamos estar fazendo algo contundente e, por isso, em este ponto, o que nós queremos que passe é que se há uma reforma à lei de inteligência e que se logremos ter garantias para que essa nova lei de inteligência respeite os direitos. Muito obrigada, Pilar. Bom, como já ultrapassamos o tempo do painel, eu acho que seria o caso de a gente encerrar. Se alguém mais da plateia gostaria de fazer uma perguntinha, que seja... Não? Bom, então, vamos encerrar o painel. Muito obrigada, Pilar, Luiz, pela participação nesta riquíssima discussão. Muito obrigada, Giovanni e Pedro, também, por participarem. Pedro, também, obrigada pela parceria do Data Privacy com o Internet Lab nesse tema. E é um tema que vai render muito assunto ainda, vai render muito debate ainda e eu acho que é bem importante que discussões como essas aconteçam, continuem acontecendo e que a gente debata, né? Quais são as garantias, quais são os direitos, quais são os limites, o que pode, o que não pode. Eu acho que a gente sai com muitas perguntas a se refletir, muitas questões a se refletir. E agradeço a presença e a participação de todas e todos vocês. Obrigada, boa tarde. e a participação e a participação Obrigado.